O trem dos sonhos vai partir Tá me esperando pra marcar Não tem segredo pra subir É só relaxar O trenzinho está chegando Na estação, lugar algum Seu lindo sonho vai começar Em 3, 2, 1 Deitadinho Pra dormir, feche os olhos A sonhar que o melhor está por vir Basta acreditar Deitadinho Pra dormir, feche os olhos A sonhar que o melhor está por vir Basta acreditar O trem dos sonhos vai partir Tá me esperando pra marcar Tá me esperando pra marcar Não tem segredo pra subir É só relaxar O trenzinho está chegando O trenzinho está chegando Na estação, lugar algum Seu lindo sonho vai começar Em 3, 2, 1 Deitadinho Deitadinho Pra dormir, feche os olhos A sonhar que o melhor está por vir Basta acreditar Deitadinho 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 O trem dos sonhos vai partir O trem dos sonhos vai partir Tá me esperando pra marcar Não tem segredo pra subir É só relaxar Deitadinho 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 Deitadinho